Marítimo na TSF, edição de terça-feira. Boa tarde. Marítimo na TSF de hoje, um trabalho de redação do Nuno Pereira, a quem eu agradeço. O escavão máximo do futebol português está em pausa para dar lugar ao Mundial de Futebol, que iniciou-se este domingo e que se prolonga até dezembro. A equipa principal continua a treinar e a preparar a jornada inaugural da Taça da Liga, que tem lugar no dia 1 de dezembro, pelas 17 horas, com a recepção ao Rio Ave, no Estádio do Marítimo. Foi um fim de semana pintado com cores verde-rubras nas diversas competições. A nossa equipa também recebeu e venceu o Rezende por 1 a 0, com um gol apontado por Carlos Parente. Os juniores não foram fluízes na deslocação ao reduto do Casa Pia, ao perder pela margem mínima 1 a 0. As leuas do Almirante Reis carimbaram a passagem à eliminatória seguinte da Taça de Portugal, ao triunfar no reduto do Romariz por 2 a 1, com os tentos a serem anotados por Iliana Amado e Lara Costa. Já as sub-19 empataram a 0 diante o Sporting para a Liga Feminina. No atletismo, destaque para Xana Oliveira, que participou na mini-maratona de Abrantes. Ténis de mesa feminino venceu o Ponta de Sol por 4 a 0. Ténis de mesa masculino venceu 3 a 0 ao Santa Cruzense para a Taça de Portugal. O Hóquen Patins perdeu por 4 a 2 diante o Sesimbra para a Taça de Portugal também. E o vôleibol masculino perdeu por 3 a 1 diante a Associação Desportiva de Machico. A ginástica e a rítmica alcançou o terceiro lugar no Campeonato Nacional de Conjuntos no Escalão de Juvenis. Hoje são meus convidados José Carlos Silva, diretor financeiro do Marítimo, André Martins, que é manager da equipa principal, e Tiago Vieira, diretor de Marketing. Os três elementos da estrutura verdubra marcaram presença no TENC Futebol, evento que foi organizado pela Liga de Clubes, que decorreu o pavilhão Rosa Mota, na cidade de Evicta. Ora, os três convidados são funcionários do Marítimo e todos os dias dão o melhor de si à nossa instituição. Começo pelo Tiago Vieira, que é o nosso diretor de Marketing. Tiago, como é que decorreu esta experiência? Foi um evento de extrema importância para o clube, porque trata-se de um espaço onde estão todos os clubes profissionais do futebol português e muitas entidades internacionais. E sem dúvida que foi um bom momento para além de podermos estar próximo desses outros clubes, de partilharmos experiências e de conhecermos até possíveis potenciais parceiros. E estarmos em contato com eles. Deu também para contarmos um bocadinho da nossa realidade, o que é que estamos a viver e como é que podemos para o futuro desvencilhar aqui alguns casos que temos dentro da nossa casa. Obrigado, Tiago Vieira. Peço aqui uma boa gestão do microfone. Vamos agora para o André Martins. André, o que é que se pode aprender, o que é que aprendeste nesta digressão até à cidade do Porto para este evento? Este foi um evento muito importante, como disse o Tiago, porque permitiu-nos, apesar de sermos de áreas diferentes, de estarmos a trabalhar em áreas diferentes, como era um encontro multidisciplinar, permitiu-nos a nós gerir e escolher os temas que queríamos participar. O Dr. José Carlos Silva interessou-se mais, como não podia deixar de ser, pela vertente financeira. O Tiago também pela parte do futebol, porque em trabalho na parte comercial ou na parte do marketing tem que perceber também o que é que vai acontecer no fenómeno e as novas tendências. E a mim interessava-me, sobretudo, perceber o que é que vem aí com as novas transmissões televisivas, o facto do que é que está por trás da criação da Superliga, como é que vão ser os modelos das competições europeias. Depois houve palestrantes fantásticos, como o Presidente da Liga Espanhola, o Sr. Javier Tebas, que é uma sumidade no futebol europeu. Depois permitiu-me também ver, e essa vimos todos, por acaso, o Luís Campos, a falar sobre formações de plantéis e gestão de ativos, que é uma coisa que interessa muito. Portanto, permitiu-me, para refletir sobre o tema, é importante também pensar sobre o fenómeno, que é uma indústria que movimenta milhões. E abrir-nos horizontes e trazer uma série de contactos e uma série de anotações no bloco para tentarmos a nossa dimensão colocar em prática. Vamos falar agora com o Diretor Financeiro do Marítimo, o Dr. José Carlos Silva. Intertanto, digo-lhe que o jogo pelas crianças será no Estádio do Marítimo, dia 17 de dezembro, nos Barreiros. Nesse mesmo dia temos a festa do nosso colégio às 10 da manhã, e nesse dia também, às 6 da manhã, 6 da madrugada, a nossa habitual missa do parto na Igreja Paroquial dos Álamos. Dr. José Carlos Silva, numa semana onde estamos a ultimar a Assembleia de Contas do Clube Sport Marítimo, também houve tempo para essa experiência neste evento organizado pela Liga de Clubs? Sim, relativamente ao primeiro talco e relativamente às contas, elas são feitas ao longo do ano, não escolhemos um momento específico para fazer, portanto, neste momento de quinta-feira será aprovada as contas, as mesmas já estão disponíveis para consulta dos interessados, e, naturalmente, que em termos de gestão de tempo, permite-nos sempre estar presente nos eventos de relevância para os clubes. Neste particular, este era um evento que é o primeiro da Liga, que terá continuidade, já há uma segunda edição marcada. Estes eventos, vem muito à semelhança dos outros eventos internacionais que existem, e eu só creio que se queiram já um modelo muito semelhante neste evento permite-nos perceber que consegue estar a acontecer eventos, em palestras, em três sítios diferentes. Nós, como já fui referido, fomos selecionando em função das nossas especialidades. É importante percebermos as novas tendências que estão a acontecer, com as alterações que a UEFA está a exigir, novas, naquilo que me dizem em particular, cuidado, é a questão do controle financeiro cada vez mais apertado, e as regras cada vez mais exigentes para os clubes, numa primeira visão para quem vai competir nas ligas europeias, portanto, são as regras da UEFA que estão a mudar. Temos a própria Liga, que está nas condições nacionais também, a adaptar muitas das normas que, não todas, mas muitas das normas que a UEFA está a implementar. Temos os desafios que estão-se a colocar, que os novos investidores estão a surgir nos clubes em Portugal, os modelos de, digamos, de governação, em que cada vez mais estamos a perceber que há investidores estrangeiros a tomar posse dos capitais sociais das sociedades esportivas, e as dificuldades que isso possa eventualmente trazer, porque nem sempre estes investidores têm o último objetivo, que é o lucro das sociedades esportivas, mas sim, maiormente, o sucesso esportivo, em que um dos elementos que nós nos apercebemos é o excesso de despesa que existe face à receita que as sociedades têm, que ao longo dos anos vão trazendo e estão a acumular prejuízos, mas isso não impede as mesmas competirem, a ter os licenciamentos, e a criar aqui alguma desvirtuação, digamos, da competição, porque nem todos os clubes conseguem estar a competir com as mesmas ferramentas. Outro aspecto interessante foi a apresentação do anuário da Liga, portanto, este ano mais cedo do que habitual, também a recolha de informação foi feita mais cedo e aproveitaram o momento para apresentá-lo, e quem tiver a oportunidade de ler isto, neste documento perceberá a grande discrepância que existe, por exemplo, na competição da nossa competição de liga. Primeiro, a diferença que existe na movimentação de receitas e despesas na Primeira Liga e na Segunda Liga, estamos a falar de 94%, mais ou menos, entre 94% e 85% das receitas que são geradas, estão na Primeira Liga e o Romano Centro, estão na Segunda Liga, quando estamos a olhar para este universo de 34 sociedades, apercebemos que dentro da Primeira Liga também, apercebemos uma grande diferença que existe em termos de peso que três clubes têm no todo, portanto, toda a movimentação que existe entre Porto, Benfica e Sporting, a movimentação de mais de dois terços do que de receitas e despesas, o movimento torna estes clubes. Apercebemos que o desafio que é colocado em várias palestras foi mais ou menos consensual, a necessidade que existe de Portugal, ou a Liga Portuguesa, avançar para a centralização dos direitos televisivos, algo que já está previsto numa via legislativa já para 27-28, em que tem o objetivo de, pelo menos, criar uma menor diferenciação entre receitas e entre os clubes. Portanto, neste momento temos uma mais ou menos média, é que o clube que recebe mais em Portugal faça o que recebe menos, estamos a falar de Primeira Liga, de 15 vezes. Portanto, é impossível estar a competir com esta diferenciação. Estamos a falar do melhor exemplo, porque todos olham sempre para o campeonato da Premier League, em que tem um IAT que não chega a ser o dobro, portanto, é um ponto sim, estamos a falar praticamente da receita televisiva dividida de uma forma semelhante entre os clubes, o que permite ter clubes altamente competitivos e com resultados mais ou menos imprevisíveis. E Espanha, portanto, tem um modelo de um para três. O Brasil, que ainda não está a centralizar, tem de um passagem, ou seja, a diferença em Portugal é mesmo gritante. Provavelmente um dos temas que mais se focou, não é aquilo que me diz respeito, foi a necessidade de centralização, que está para breve, e percebermos o que aqueles clubes que passarão a receber mais, como é que o farão? Se irão apenas limitar-se a investir em jogadores, ou vão também criar melhores condições de infraestruturas, que é uma coisa necessária para ver um bom espetáculo desportivo. Não se deve limitar a ter os menores jogadores, mas também ter condições que proporcionam melhores espetáculos. Tiago, os números do Dr. Zé Carlos, sempre com esta frieza e este calculismo, enquanto diretor de marketing do Marítimo, e vendo na realidade que os três grandes levam a grande fatia do bolo, e que depois a diferença entre a Primeira Liga e a Segunda Liga é também abismal, como é que um diretor de marketing consegue contrariar estes efeitos financeiros que levam tudo para os grandes e muito pouco para um clube como o Marítimo? Sim, foi algum dos temas até em discussão, e isso leva-nos aqui um bocadinho para... Houve três ou quatro temas que de facto foram muito falados, foi, por exemplo, a questão das mulheres no futebol, na parte da gestão, que ainda é algo que existe a evoluir. Outro dos temas foi, portanto, os novos modelos de gestão, que o Zé Carlos falou aqui um bocadinho, em que existe partilha de financiamentos externos, e aqui estamos a falar de pessoas do estrangeiro, mas há casos em Portugal que estamos a falar de financiadores mesmo portugueses, e os modelos são um bocadinho diferentes. E é interessante perceber os vários modelos diferentes, e aqui respondo um bocadinho à questão, como é que se comporta aqui os sócios no meio desses modelos, não é? Porque em todos eles, depois, quer dizer, há um investidor externo, que depois o clube que está na SAD, não é? Que depois o clube tem os seus sócios associados, e que tem também algum poder sobre as decisões, e cada vez mais quer-se. Foi interessante esse contrassenso que cada vez mais as assembleias gerais dos clubes são mais participativas, portanto, o próprio regime de uma assembleia geral dos clubes de futebol não está bem feito ou adaptado aos clubes, porque o regime não está preparado para ter tantas pessoas numa assembleia, as assembleias das entidades geralmente são mais pequenas, não é? E menos participativas. Cada vez mais os clubes querem que os sócios participem nas assembleias, mas, por outro lado, cada vez mais os clubes têm investidores externos, e, portanto, esse peso, como é que tem que ser gerido? As próprias entidades ainda estão a palpar a terrena, é conhecer como é que se podem moldar estes modelos. Foi interessante, por exemplo, conhecer o caso, não conhecia, e este ano é totalmente português, por exemplo, do Estróleo da Amadora, que é um caso em que a Sato foi comprada por pessoas portuguesas, por exemplo, e tem um projeto até a longo prazo diferente daquilo que os outros clubes têm, mas existem muitos outros que foram lá falados, como, por exemplo, o caso do Vizela, o próprio Académico de Vizeu, ou na primeira divisão, o Casa Pia, por exemplo, o Santa Clara, que também teve agora uma mudança nesse sentido, portanto, em todos eles não significa que o clube deixe de ter a posse da Sato, não é? Antes, pelo contrário, só que há sempre um ajuste naquilo que são as prioridades das organizações, pronto, e isso é interessante. Depois, numa outra parte, sem dúvida nenhuma, que, em primeiro lugar, os clubes são feitos de adeptos, e, portanto, por isso é que os clubes com mais adeptos, como o caso do Marítimo, são também um dos principais clubes das ligas, e aqueles que movimentam mais massas, portanto, sem dúvida nenhuma, que pode haver aqui um investimento externo, que pode ter um fim de negócio, mas os clubes nunca se podem esquecer que sem adeptos têm pouca importância e, portanto, é necessário sempre haver esse sentimento, essa chama acesa, para que as pessoas continuem próximas dos clubes, os clubes continuem a crescer e consigam viver com estes dois contextos, seja de sócios, seja de investimentos externos. Acho que isto foi uma das temáticas mais faladas e interessante, porque está, de facto, a ser quase um vício. Falei aqui dos clubes profissionais, mas em conversas lá no próprio local, falou-se de várias realidades que estão a acontecer com os clubes do Campeonato de Portugal, da Liga 3, portanto, são divisões inferiores e onde esta realidade já acontece com projetos interessantes, claramente muito mais focados no negócio, mas que, por outro lado, continuam a ter os seus sócios e adeptos a apoiar o clube e a querem continuar a viver o próximo modelo. Fica aqui a promessa também de abrirmos o marítimo na DSF, é esta temática do investimento externo nos clubes, até porque eu também tenho alguma dificuldade culturalmente a aceitar esse investimento privado, externo, na maioria do capital social, neste caso, do meu clube. Não significa que tenha que ter a maioria, atenção, estes clubes, quase nenhum deles tem a maioria. É a gestão do futebol, não é? É a gestão. Em alguns casos são realidades diferentes, mas pode-se falar para os mais à frente, num outro dia, sobre isso. Por exemplo, o caso do Casa Pia é interessante, que estão a fazer um licenciamento para a gestão só do futebol, por exemplo. Pronto, obviamente não é da nossa competência também essas decisões. Nós aqui trabalhamos noutras áreas, mas é interessante pelo menos conhecer a realidade. Ter a noção. Exatamente, ter a noção da realidade desses outros clubes. André Martins, o André tem sido uma pessoa que tem investido na sua formação e é louvável esse investimento que tem feito. Este evento reuniu vários oradores e figuras nas mais diversas áreas. Que importância tem para ti ouvir estas pessoas, estas figuras emblemáticas do futebol? Sim, é importante porque nós, o que ouvimos nos bancos da faculdade e nas pós-graduações e mestrados que andamos todos a fazer, depois temos alguma dificuldade em como é que ele se transpõe para o real. Porque cada clube tem a sua identidade, tem a sua massa associativa, tem a sua estrutura, tem a sua liderança, tem os recursos humanos com características próprias, portanto não é fácil copiar modelos de um sítio para o outro. E nós ouvirmos pessoas que estão no ativo e que têm já um astro atrás de si, ajudando-nos bastante a perceber como é que as pessoas encaixaram a sua filosofia, a sua estratégia nos clubes que encontraram. Depois foi um evento importante que nos deu uma noção de tudo aquilo que é importante no futebol. Por exemplo, o nosso treinador, o Mr. João Henriques, que foi convidado pela Liga para participar num painel sobre a importância da formação e a estruturação da formação no futebol profissional, até chegar ao futebol profissional, pela carreira que construiu nas escalões de formação do Sporting, nos escalões de formação em vários clubes na Arábia Saudita, em que consegui conquistas de títulos e consegui potenciar jogadores. Portanto, é o reconhecimento também do Mr. que tem um astro no futebol de formação. Só que isto tudo exige um certo contexto para aplicar. E lá está, voltamos à primeira fase, que é importante ter todas estas noções para depois ir percebendo os timings. Como diz o Dr. Zé Carlos, e bem, os timings são tudo, não é? E depois, quando tivermos o timing certo e tivermos tudo aquilo que necessitamos, temos as ferramentas todas para colocar em prática. E depois, todas as nossas áreas são todas convergentes, porque eu, no futebol profissional, quero sempre o máximo para os meus treinadores e para os meus jogadores. Ao Dr. Zé Carlos, cabe-lhe perceber ali se dá, se não dá. Muitas vezes cabe-lhe trancar, abrir. É o trabalho dos financeiros, não é? Que é pôr ali um certo travão à coisa. E depois ao Tiago, interessa-lhe também que o futebol profissional tenha o máximo dinâmico possível para que ele possa tirar o máximo de rentabilidade a nível comercial e a nível de marketing e potenciar isso junto aos adeptos, que é o mais importante. Apesar de nós termos ido, viajámos juntos, só que uma inconfilição, nós saímos de casa às duas da manhã e chegámos a casa às duas e dez, mas do dia seguinte. Portanto, não foram dez minutos fora de casa, foram vinte e quatro horas e dez minutos. Foi exaustivo, mas foi. Vinhamos para cá e vinhamos. O Tiago ficou os três dias, porque tinha alguns eventos da Fundação também para ver. Mas vinhamos para cá completamente e vinhamos no avião, acho que tinha temáticas que aconteceram. E pronto, foi muito enriquecedor e foi importante. Cruzei-me com algumas pessoas com quem já tinha trabalhado no marítimo também e que estão agora nos clubes e que me dão outros contactos, outras realidades. E pronto, foi um orgulho participar neste evento. Não sei se eu os alenho, mas para o próximo setembro, se vocês forem, eu também vou. Portanto, vamos os três. Não temos tempo para mais, no entanto, André, e fora deste contexto, deste evento, tu que estás diariamente com equipa, por vezes vinte e quatro horas com equipa, a nossa equipa está forte, está coesa e os objetivos, se Deus quiser, vão ser alcançados. Sim, a nossa equipa temos um bom grupo. Eu sempre digo isto a quem se cruza comigo, que temos um bom grupo. Há uma equipa técnica que percebe o contexto ali, até pelo histórico que tem. Integraram-se bem na cultura do clube. Vamos aproveitar esta fase para respirar, para trabalhar, porque estamos completamente motivados e sabemos, os jogadores sabem muito bem, a responsabilidade que têm pelo símbolo que carregam ao peito. E pelas famílias que trabalham no marítimo e por toda a identidade da região. Uma das coisas que o Tiago dizia, não sei se estou em confidencia de nada, mas uma das coisas que diziam o Tiago na conferência era que o marítimo representa uma... A grande força do marítimo são os seus adeptos e representaram ele. E os jogadores sabem disso. A estrutura tem dado todas as condições à equipa para desenvolver o seu trabalho e o nosso departamento de comunicação costuma dizer que nós somos 11 mais um povo. Portanto, com o povo a apoiar-nos nós vamos conseguir os objetivos, tenho a certeza. Muito bem, uma vasta equipa a trabalhar para a grande instituição que é o Clube Sport Marítimo. Por ti, Marítimo e sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.